Nasce em São José do Rio Preto uma casa com carnes nobres e drinks selecionados. É o Blaze Beef & Bar. Acompanhe! Nasce hoje em São José do Rio Preto o Blaze Beef & Bar. Uma casa que ela é diferente de todas que você já conheceu aqui. Uma casa que no cardápio 100% angus. É isso, Kenny? Exatamente. A gente quis manter uma carne 100% angus para conseguir manter o padrão. Todo dia que você vier aqui a gente vai ter o mesmo tipo de carne. Se hoje está boa, amanhã tende a estar na mesma qualidade. E a região, o Rio Preto e a região quase não gostam de carne, né? Exatamente. Aqui é o nosso forte, né? Mas para harmonizar a gente tem uma carta de cervejas artesanais divina, né? Isso, a gente consta com uma carta de cervejas artesanais. A gente está trabalhando com a Bamberg, que é a segunda maior fábrica de cerveja artesanal do Brasil. A gente também tem a Dr. Brown, que são as IPAs que são mais fortes, mais encorpadas. Mas a gente também tem as cervejas tradicionais, uma carta de vinho muito bem, com os vinhos muito bem selecionados. E uma carta de drink com drinks exclusivos. No entanto, a gente tem o Golden Blaze, que é servido no abacaxi, com espuma de abacaxi e gin. Ele é bem diferenciado. Quer dizer, além da carta de cervejas, a carta de vinhos, tem também os drinks, né? Que você contratou um mixologista. Não sei nem falar a palavra. Mixologista. Isso, exatamente. Os drinks que a região gosta muito, que é o Moscou Mule, que tem essa espuma de gengibre, que já é bem famosa. Mas também os drinks exclusivos nossos, para o pessoal estar experimentando e só estar sendo servido aqui. Ok, nem é uma casa essencialmente gourmet, né? Você estava me falando que não vai ter música. Aqui é para vir e apreciar o cardápio mesmo de drinks e bebidas, né? Exatamente. É um resto-bar. É um resto-bar? Isso. É assim que fala, resto-bar. É. Chique. E está aberto todos os dias? Isso, a gente vai abrir de terça a domingo. Sendo sábado e domingo, a gente abre também no almoço. Você vai estar servindo o almoço, pode vir com a família. Pode vir com a família, que a gente vai estar aqui. E já está aberto, já está funcionando. Já, a partir de amanhã já abre a pública. E quem quiser saber mais, no Instagram tem tudo lá, né? Tem, tem no Instagram, no Facebook. Bom, aqui na tua telinha aqui, Instagram, Facebook, segue lá, acompanha, né? Que a gente vai estar postando tudo da casa. Oh, super importante, esqueci de falar, eles não são novatos, não. Tem uma casa que já faz muito sucesso. Essa é a segunda casa sua, né, Kelly? Isso, a gente já tem o Rambines, que vem e já está completando 10 anos de casa. Olha só. Eu tenho bastante experiência em peixe. E agora a gente vai começar com carne. Que é para fechar o ciclo. Exatamente. Então, olha, sucesso para você. Obrigada, obrigada. Que isso aqui estore, que seja muito bacana, porque vale a pena. Amém, amém. Obrigada. 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 Obrigada.